Olá meninas e meninos iniciando mais um videozinho e no vídeo de hoje gente eu venho mostrar para você um jogo de banheiro de duas peças super lindo você precisa ter esse jogo de banheiro aí na sua pronta entrega gente é muito lindo muito fofo já tem vídeo aula do tapete que é o nosso tapetear com um bico de coração gente é encantador eu amei demais o resultado desse jogo quero dividir aqui com vocês espero muito que vocês gostem que você se inspire e faça aí na sua casa também esse joguinho de banheiro no final do vídeo eu vou falar aqui para vocês o peso a medida o valor que eu vendo aqui na minha região e se você ainda não deixou o joinha desse joinha aqui para ajudar aqui a divulgação do canal que eu fico muito muito feliz e muito obrigada a você que sempre tá comentando aqui nos vídeos um beijo no seu coração agora aí vamos para resenha aqui desse joguinho de banheiro super fofo lindezas eu tô tão encantado no resultado que ficou esse jogo de banheiro de coração gente eu achei muito 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 lindo eu sou apaixonada pelo azul bebê e coloquei resolvi tá colocando esse lilás aqui e aqui eu coloquei a cor cru gente eu achei que deu um charme a mais na peça ficou muito lindo e deixe nos comentários o que você achou aqui desse joguinho se você gostou você achou bonitinho esse jogo e gente é super econômico a única coisa é o biquinho aqui de coração que dá um pouquinho de trabalho para fazer mas o resultado fica muito lindo então eu fiz o tapete e o tapete gente como eu falei eu tô fazendo tapetes maiores agora para a minha produção né das minhas prontas entregas eu tô fazendo tapetes maiores e tampa do vaso também e eu vou tá falando aqui a medida que ficou o tapete a tampa do vaso agora para vocês e a medida aqui do tapete gente ele ficou medindo de uma pontinha a outra setenta e dois centímetros por cinquenta centímetros eu achei que ficou um tamanho ótimo agora eu vou tá pesando pra gente saber quantos que eu gastei de barbante eu ainda nem arrematei tá gente os fiozinhos que eu acabei de terminar e já vim mostrar aqui pra vocês e o peso aqui do meu tapete gente ele ficou pesando quatrocentas e trinta e oito gramas e tinha da minha tampa do vaso ficou medindo sessenta por quarenta e oito centímetros eu achei que ficou um tamanho excelente aqui pra tampa do vaso e ficou pesando gente trezentos e sessenta e cinco gramas a minha tampa do vaso e eu gastei aqui no total de oitocentas e três gramas pra produzir esse joguinho de banheiro gente o preço que eu vou estar vendendo lembrando que sempre o preço vai variar de região pra região de quantos você tá pagando aí no seu barbante quanto tempo você leva pra produzir aí a sua peça eu vou estar vendendo esse jogo de coração de duas peças a setenta reais gente eu tô muito encantada é um jogo aí que você precisa fazer aí na sua planta entrega porque ele fica com um resultado muito lindo e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo das combinações de cores eu sei que ficou até o final aqui do vídeo muito obrigada um beijo aí no seu coração e até o nosso próximo vídeo